Fala aí meus amigos, sou Flávio Kitabase do canal Que Você Faz Aqui Não Paga Olha só que maravilha gente, os ratinhos tudo morrendo Sem prejudicar o animal de estimação, sem ter que colocar veneno no quintal Uma maneira muito prática, muito fácil, barata de fazer uma ratoeira aí Então vou estar indicando a vocês aí que está passando por esse problema Eu já passei e vou compartilhar com vocês, tá? Muito fácil Então você vai arrumar aí, pode ser um vidro de detergente, pode ser um vidro de limpol Alguma coisa que fique bem legal para você estar fazendo o furo no meio E que ele fique bem flexível para você fazer o furo O balde gente, o ideal é esse balde mais alto Pode ser uma lata, pode ser esse balde de plástico aí que vende Geralmente quem pinta a casa aí tem esse balde em casa guardado Mas também vende alguns baldes grandes aí em algumas lojinhas Se você quiser comprar um balde mesmo Como eu tinha esse aí de tinta, então eu faço um furo Na lateral de um lado para o outro, na mesma reta Muito fácil, você pode ter um arame queimado ou você pode ter aí um arame galvanizado A facilidade é muito clara, não tem como você se enrolar com isso Essa ratoeira aí é bem legal porque você pode deixar no canto da casa Ou pode fazer duas ou três e deixar espalhado no seu quintal Então para estar eliminando o rato Aqui se você for ver lá no fundo, a gente mora do lado de alguns terrenos vazios Que não tem moradores Então infelizmente com isso, às vezes aparece rato aqui em casa Então quando o meu cachorro está preso, infelizmente eles atravessam aí o muro Quando está solto o cachorro consegue aí, né, acabar com eles Mas então à noite, né, quando o cachorro estiver preso hoje em dia A gente espalhou pelo quintal aí e deu jeito Por isso eu estou compartilhando com vocês Compartilhe esse vídeo, né, porque a gente sabe que rato é uma praga E pode trazer doença para você, né, então ninguém gosta de rato É isso aí, ó Colocou o aramezinho, botou no meio do vidro de detergente aí O que você faz, ó Vai ali, prende ali a pontinha Para o arame não cair, né Faz tipo um Lzinho E muito tranquilo, tá bom? Você faça um furo bem legal no vidro de detergente Por quê? Porque tem que ficar bem flexível aí, né, a rodinha A comida, gente, depende do que você vai botar, né Geralmente aqui a gente bota pedacinho de bacon Ração, né, fubá Passa um óleo na garrafinha, né, joga fubá, o fubá vai agarrar O ideal é botar dois dedos de água Porque se você não botar água O rato consegue pular aquilo ali Ele fica boiando, não tem força Então dois dedinhos de água é o suficiente, ó Colocou no cantinho da casa, ó Madeirinha de um lado Tá vendo? Por ali que ele vai passar Madeirinha do outro Vou tentar gravar pra vocês, né Depois eu tô postando aí, olha lá Bem flexível, tá vendo? Encostou, rodou, acabou E fim dos ratos aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no nosso canal Que se faz o que não paga E é isso aí Nós temos outro tipo de ratoeira Que tá lá no nosso canal Dá uma olhadinha lá Que também é muito legal Valeu, gente Fica na paz Fica na paz